Me explica uma coisa, eu vou ter que entender, é muito assunto pra te perguntar, mas eu não posso perder esse gancho que é, tem limite pro humor E essa pergunta é complexa pra caramba, então eu acho que O fato além do Oscar, além de tudo que a gente viu, as pautas, a questão, enfim, a gente tem algumas questões que esbarram no humor Recentemente teve a questão até do Fábio Porchat e do Danilo Gentili também, no filme Tem muita questão, existem outras questões por trás dessa pergunta Tem limite ou não tem? Como que é essa parada? Então, eu acho que você pode fazer piada com tudo, contanto que você não cometa um crime E contanto que você saiba o lugar de fazer, por exemplo, eu acho que se você vai num show de humor Por exemplo, se você vai num show de humor do Léo Lins, você sabe o tipo de piada que ele vai fazer Ele tá ali fazendo o show dele São piadas um pouco mais ácidas, ele tem um humor mais ácido, ele tem um humor de fazer tipo uma espécie de bullying, né? Tanto que um show dele é chamado Bullying Art, por exemplo Mas assim, eu estou pagando pra ver o show do Léo Lins Então eu sei o que que eu tô esperando encontrar Agora, se o Léo Lins, eu tô passando na rua Se o Léo Lins resolve num contexto que não tem Eu tô usando o Léo Lins, mas pode ser qualquer pessoa Eu pego o Léo Lins porque eu acho que ele Ele é um cara que ele é um pouco, talvez, o símbolo de um humor Que as pessoas podem taxar de incorreto Se o Léo Lins tá andando na rua Num ambiente completamente não de trabalho Não de humor E ele, enfim, vai fazer piada com alguém Absolutamente fora de contexto Eu acho que ele tá errado Mas se você tá num show de humor Você espera ouvir piadas Então eu acho que o limite do humor é onde o humor é feito Mais do que o que se pode falar Eu acho que é onde ele é feito Num ambiente propício pra isso Aí a questão do Will Smith no Oscar Que é o assunto que a gente tá falando desde ontem A gente tem falado muito nos últimos dias Porque é uma questão que tem Eu acho que vai durar até o próximo Ou talvez por daqui a 10 anos Eu acho que a discussão vai se tornar temporal É, sempre teve essa discussão Desde que eu me lembro Eu lembro muito da polêmica do Rafinha Bastos Com a Vanessa Camargo Eu lembro que talvez ali foi a primeira vez Não sei, deve ter uns 10 anos isso Eu acho que ali talvez foi a primeira vez Que eu acho que eu vi a galera Debater mais o limite do humor mesmo Ele tá errado, ele não tá errado E eu acho que assim Essa discussão sempre Ela sempre vai existir Eu acho que É uma que... Não sei, eu tenho pra mim que Tem pessoas que acham que Que tem limite E vão ter um tipo de limite estabelecido Outras pessoas vão ter outros limites estabelecidos E eu vou ter o meu limite estabelecido Porque eu enquanto, por exemplo Uma pessoa que eu vou fazer comédia Eu sei o que eu vou brincar E o que eu não gosto de brincar Mas esse é o meu limite Mas eu sei que tem um outro E um outro espectador que vai ter um outro limite Que pode achar Eu acho muito complicado definir Daqui não pode passar Porque aqui não pode passar pra você Mas hoje você tem medo? Tenho De brincar com algumas coisas Sem falar Ai, eu vou fazer essa piada Mas eu não sei como o público vai reagir E isso pode dar muito errado E a galera pode levar pra um caminho Que não era aquele que eu queria Tenho Assim É... Eu não me lembro disso ter me prejudicado Em algum... Eu nunca deixei de fazer Até porque eu acho... Não, nunca Você tipo, não falou assim Num ambiente profissional Nunca Nunca Acho que não me lembro Mas... Às vezes até assim no Twitter Sabe? Tipo... Eu tenho Eu acho que... É uma mentira se a gente falar também Que não existe instaurado Uma... Tipo assim Meio que nas redes sociais Uma hora de medo Assim Porque as pessoas Estão prontas pra te atacar Por qualquer deslize E você vira o... O... A pior pessoa do mundo E você vai ser achincalhado E depois as pessoas esquecem Porque já vira outra pessoa Que vai ser achincalhado E eu acho que as redes Se alimentam assim Então sim Tenho Tenho questões Principalmente porque eu acho Que existe Às vezes na internet Eu acho que pessoalmente É mais fácil Que quando você fala Você tem a entonação Que modifica muita coisa Mas eu acho que na internet As pessoas também Têm muita dificuldade De interpretação de texto Ou elas não querem Interpretar bem o texto Então eu acho que É muito complexo Porque qualquer coisa Pode ser usada contra você Então eu acho que sim Assim como eu Eu acho que muita gente Tem... Fica receoso E assim Eu nem acho que eu sou Uma pessoa que eu tenho Um tipo de humor Eu tenho um humor mais ácido Mas é Às vezes numa coisa mais de Eu brinco muito com pessimismo Com coisas assim Eu nem sou uma pessoa Que eu acho que eu faço humor Que ofende Mas Não precisa ser só isso Eu acho que hoje em dia Qualquer coisa As pessoas pegam Tem uma coisa no Twitter Que eu amo Que outro dia eu vi Uma trend Que era uma fase Absolutamente normal Que era tipo assim Fui na cozinha Pegar água E deixei o copo cair Problematizem Porque o Twitter é isso Aí vem alguém Problematiza Poxa Como é que você pode Tuitar Sobre alguém Que está bebendo água Se tem gente Que não tem encanamento Aí começa o outro Problematizar E eu acho sensacional Porque é isso E eu acho sensacional 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 Obrigado.